E aí galera, olha só quem que você estava esperando pro teste Banda Ice 3000 E aí Adolf, o que que você acha? Será que vai dar bom? Será que vai entregar os 3000 watts que ele declara? Antes de eu continuar, peço pra você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like Clicar com a gente até o final do vídeo e comentar O que que você acha desse amplificador aqui? Por último, mas não menos importante Se você quer ver esse teste na íntegra Considera te tornar membro do nosso canal A partir do nível inscrito patrocinador Que você vai ter todos os testes na íntegra aí pra você assistir Sem nenhuma restrição, tá bom? Então vamos aqui fazer o unboxing e unplasticing do Banda Ice 3000 watts Vou deixar a caixinha aqui Manual dele, vem aqui dentro do plástico Tudo muito bacana Vamos ver aqui, manual em português Manual em inglês a gente vai deixar de lado aqui Vamos ver as especificações Crossover você ativa por dentro desse buraquinho aqui Bacana Esquemas aqui, o diagramas com exemplos de ligação Bacaninha também Soluções e possíveis causas de problemas E agora a parte que eu mais gosto de ler A especificação técnica dele Ele opera de 9 a 15 volts Segundo o manual, a versão 1 ohm Que é essa que a gente vai testar aqui Tem 75% de eficiência E entrega a 12.6 volts 3.000 watts cravados E a 14.4 3.600 watts Tá bom? Vamos ver aqui Com relação Mais especificações Resposta de frequência Com a chave off De 5 hertz A 22 kilohertz Caraca Aí sim, hein cara Ideal Se ele cumprir com Esta especificação Ele vai se dar bem pra tocar Desde subgrave Graves Médio Médio agudo Agudo Tudo Vai servir Desde o sub Borrachudão Até super twitter Tá bom? No mais aqui Questão de consumo Estimado Tudo bacaninha Não tem muito mais aqui O que esplanar, né? Alimentação mínima Recomendada 21 milímetros Isso vai depender da distância Uma coisa que eu sempre Recomendo vocês Terem A noção é Ah, qual foi a recomendação Indicada pelo fabricante? 21 milímetros Mas você tem que ter também O parâmetro da distância Porque A distância entre O amplificador E o barramento Vai influenciar No tamanho do cabo Se esse cabo For muito grande 21 milímetros Não vai bastar Entendeu? Ah, e se for mais curto Quanto mais perto Melhor Mantém A espessura Recomendada E quanto mais perto Puder Instalar Melhor Legal Não tem fusível interno E tem um aviso Bem bacana aqui Pra Sempre que a pessoa For instalar Tomar o devido cuidado Pra não ter perigo nenhum E gente O que que acontece Se instalar Sem fusível Eu sei que a maioria Das pessoas Pensam Ah, é questão de incêndio Não Não é só isso O problema Claro que Esse é um caso Que geralmente É isolado Mas Se der um problema Na parte interna Do amplificador Fechar um curto Ele vai estourando A placa Inteirinha As vezes uma coisa Que seria fácil De reparar Causa aí Uma perda total No seu equipamento E em casos Raros Mas Muito mais graves Aí temos aí A questão do Possível incêndio Então De todo modo Recomendo aí O uso De fusíveis Ou disjuntores Vamos ver aqui agora Questão Ganho Crossover Aí temos aqui O filtro subsônico E temos aqui O high pass Temos aqui também Bass booster E aqui A entrada Individual De sinal Só para constar Essa aqui É a entrada De alimentação Terminal negativo Positivo Aqui ao lado Do remote E esses aqui São os terminais De fio Quais são Minhas colocações A respeito Dos terminais Para fios A espessura Está ótima Para alimentação Para um amplificador Parrudo Desse aqui Eu achei pouco O que você achou Aleph? Bem pouco Eu achei pouco É suficiente É Mas é igual Eu falei Se você precisar Por exemplo Instalar um amplificador Longe do barramento E precisar Por exemplo De um cabo Mais grosso Aí você vai ter Que ter Aqueles redutores Aquela Eu particularmente Gosto mais Quando você tem Aqui uma entrada Um pouco maior Tá bom? Vamos ver aqui Já deixar o crossover Desligado Para a gente fazer Um teste Bem bacana Aqui ó Puff Desliguei aqui ó Eu particularmente Não gosto disso Aqui tá Você tem que Abrir o amplificador Para você ter que Fazer uma alteração De crossover É uma coisa Que É uma estratégia De construção Da banda Em virtude aí Do projeto De placa Já está com a placa Pronta e tal Então Foi deixando Assim mesmo Mas Uma chavinha De crossover Aqui Igual o concorrente Tem aqui ó Você desligar Aqui o crossover Ou ligar Deixar em modo flat De forma mais acessível Facilita muito A vida do instalador Pensa Você que já instalou Vários sons Eu também já instalei Imagina O amplificador Tá lá Fixado no painel Você precisa Desligar o crossover Antes Até um determinado ponto O cara não tinha Processador de áudio Opa Coloquei processador de áudio Vou inutilizar isso aqui Você vai ter o trabalho Adicional De tirar os cabos Desinstalar tudo Arrancar os parafusos Virar o amplificador Só pra mexer uma chavinha É Foda mesmo Eu não acho legal Opinião sincera Mas Ainda assim Agora vamos falar Dos pontos Que eu considerei Positivos É Vem com uma bolinha Aqui no Prostiquinho Mostra aí Mas nada que desabone Deve ser um pouquinho de ar Nada que desabone O produto Ainda assim É um produto Muito bonito Bem bonitão Eu particularmente Gosto muito Do design da banda Pelo fato da banda Não utilizar Tarugos Ela Pra cada carcaça De amplificador Utiliza Alumínio Injetado E essa aqui É uma carcaça Maior Do que a que a gente Testou Daquele O Beat 3000 Então o Ice Já utiliza uma carcaça Bem maior Com muito mais Capacidade De dissipação De calor Então agora A gente vai Ouvir Este amplificador Aqui tocando E falar um pouquinho Das impressões A respeito Da performance Audível dele E olha só Antes da gente Continuar Aqui Eu quero fazer Um oferecimento Pra você Que quer comprar Esse modelo De amplificador Corre lá Na Maracais Distribuidora Esse aqui Eu peguei lá Em São Paulo Na Maracais Distribuidora Bom É que você pegando Na Maracais Você não paga Taxa do Mercado Livre Você negocia Direto com eles E já vai conseguir O produto Num preço melhor Ah Bruno Mas no Mercado Livre Eu não vejo taxa A taxa já está embutida No anúncio Os caras já estão pagando A comissão Já paga a taxa embutida Então dependendo Ali Dá pra você ter Um produto Mesmo produto Com valor Muito mais acessível Sem a taxa Do Mercado Livre Corre lá Olha só Que bonito Esse amplificador Aqui Como é que fica A questão da instalação Tudo bacaninha Só que é aquele negócio Eu gostaria De estar utilizando Esse cabo aqui No momento Que a gente vai puxar Plena potência Eu tenho certeza Que vai dar Uma diferencinha Não que vá Prejudicar o teste Porque o multímetro Leia a tensão Que está aqui no borne Certo Só que aí por exemplo Eu tenho que sempre Ajustar a tensão Da fonte Bem mais Por exemplo Vou testar A 12.6 Eu tenho que deixar Aqui A 13.5 Para a queda Da tensão Do cabo Né Com a queda Ficar a 12.6 Aqui Ou seja Qual que é o problema De você ter Cabos mais finos Você tem perdas Diferenciais Do ponto A Ao ponto B Então aqui Enquanto vai estar A 12.6 Em plena carga Aqui pode estar A 13.5 Mas o transporte Dessa corrente Fica comprometido Por um cabo Mais fino Como é um amplificador De linha premium O banda Ace É um amplificador Da linha premium Seria interessante A banda Se mover Com relação a isso Quem sabe Pensar em uma atualização A gente vai falar Mais sério Acerca disso Na hora que a gente For fazer o teste De potência Por enquanto Vamos mostrar aqui A sonoridade dele Eu não quero viver Para sempre Porque eu sei o que Eu não acredito Que ninguém Fica o que eu De você De você Quem te faz Não presta Não presta Não presta Não presta Não presta Um menino tipo Vai que já Boa Um menino tipo Vai que já Boa Só com o que De mim Não vai 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 Boa Do gostosinho Pra mim Top 32 Baby You know that I miss you I wanna get with you Tonight But I can't Pronto Corta pra cá Vamos falar sério Já fui encher o saco Da banda agora Aqui com relação A esses detalhes Do terminal Da chafinha Do crossover São as únicas coisas Assim Que eu realmente Acho que podem melhorar No amplificador Pelo preço Que ele custa Acho que são pontos Ali que merecem Ser pensados Com carinho Quero o seu comentário Se você acha Que também esses pontos Podem ser melhorados Mas agora Vamos falar De uma coisa Ímpar Dessa linha Ice Aqui Da linha dos Módulos Top ali Da banda Que grave Cara Forte né O grave é lindo O grave é lindo Meu É um dos poucos Amplificadores Que consegue reproduzir O grave Naquela frequência Não naquela frequência Mas naquela Pegada De potência Profissional E de ótima qualidade Não é potência Profissional Daquela xoxinha Não Sabe quando você vai Num show Top E tem aquele grave Envolvente Profundo Aquele grave Pesado Essa linha Ice Consegue reproduzir Isso E muito bem Então assim É um módulo Que tem um potencial Incrível de mercado É um módulo Que eu particularmente Espero que a fábrica Venda muito Mas Eu acho que seria legal Arrumar esses pontos Críticos Que muitas vezes A pessoa Nossa por causa disso Deixa a gente comprar Um amplificador Que realmente A princípio Tem uma sonoridade Linda Agora falta saber Se essa linha aqui Cumpre na risca A potência declarada Quais são os detalhes Da curva de resposta Como que vai ficar A eficiência Se vai ficar condizente Com o manual Se vai ficar muito abaixo Ou acima Quem sabe Tudo isso A gente vai descobrir Na área VIP O card do vídeo Vai estar aparecendo Ou aqui Ou aqui Da área VIP Se ainda não estiver Aparecendo Ou se não tiver aí No comentário Fixado no topo É que ainda não Está disponível Esse vídeo aqui Vai ao ar primeiro Mas no mesmo dia Que esse vídeo Vai ao ar Já vai a parte VIP Também Vamos lá na área VIP Conferir se ele entrega Tudo isso que ele promete E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma